Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Dudes or Not. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vai ter gameplay da Rutal. Assim vocês podem analisar ela em alguns cenários, como a performa, se ela é pra você, se ela não é pra você. Se você quer ver essa gameplay, então continua assistindo esse vídeo. Antes aqui só de começar mostrando a gameplay da Rutal, gente, eu quero fazer um pedido pra vocês, que é o seguinte. O meu canal tem bastante destaque pros jogos do Genshin, ou jogos do Genshin, e alguns outros jogos também que eu gosto bastante e eu quero continuar falando a respeito deles aqui. Então, se vocês conseguirem dar um apoio, comentar, dar um like nesses vídeos também pra eu fazer o canal crescer, afinal de contas eu só vou conseguir continuar a fazer conteúdo se eu tiver um suporte de vocês, que inclusive tem muita gente já dando. E muito obrigada, beleza? Bom, o Genshin se sabe que é tipo um jogo meio anime, então tem a parte principal da história e tem os fillers que nem um anime. Hoje em dia a gente acabou de entrar nos fillers, que é a versão 2.2. Isso, a gente tá agora na versão 2.2, que são os fillers. Então, só pra vocês terem uma ideia, assim, daqui pra frente, até a gente não ter mapas novos, o Genshin vai ficar meio, digamos assim, sem muito conteúdo. Ele vai sempre disponibilizar os eventos, mas conteúdo, conteúdo mesmo, novo, muito pouquinho que vai ter. Por isso até que é interessante a gente buscar outros jogos pra intercalar, digamos assim, com o Genshin. Porque não é nem só no meu caso porque eu faço vídeos aqui, mas assim, a gente que joga também pra passar o tempo, a gente vai acabar dividindo mais, digamos assim, o nosso tempo do Genshin com outros jogos, porque senão a gente não vai ter jogos, na realidade, pra jogar. Porque o Genshin vai ter menos conteúdo agora, então... Você é uma pessoa que nem eu, que já zerou quase tudo do jogo, por exemplo, do Genshin, então... Aí fica meio complicado, né? Porque o Genshin é um jogo bem casual quando tá tudo zerado, né? Mas beleza, a gente aí vai se virando, vai intercalando aqui, inclusive no canal, alguns outros jogos. Mas podem ficar tranquilos que sempre vai ter conteúdo de Genshin, porque inclusive é o meu jogo preferido. Ai, vamos logo pro Gameplay Soukou, por amor de Deus! Vamos! Bom gente, tem um time aqui que usa Rotal, Kaza, Raul Shinkyu e o Zhongli Não tô usando Nenhuma comidinha Pra fazer essa gameplay E vamos lá Vamos lá Lagartinho Vamos encher a skill aqui Ae Jump cancel Vai lagarto, deixa eu hitar você Destruiu meu escudo Não gostei Vamos encher aqui skill do Ai, minha banal tá lisa Tô nervosa Nossa Ele tá realmente destruindo meu escudo Ah, é porque é eletro Verdade Por isso que ele tá destruindo meu escudo, ele é eletro Ae, agora sim Tá, próximo Ah, vamos no... Qual que é o nome desse aqui? Eu esqueço o nome de todos os personagens, animais, inimigos Esqueço tudo Asda, 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 Asda Vamos no Asda Bom, aqui eu vou usar uma comidinha de escudo Porque se aí o escudo da Rotal acabar e ela tomar uma porrada Eu não quero que ela morra E se ela morrer Ai, morreu Não é mesmo? Tá, deixa eu ver Vamos pôr um escudinho aqui, não Ai, minha mão tá toda lisa aqui Socorro Não, desculpa já Porque tá com medo de morrer Não me mata, Asda 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 Não me mata Deixa eu mostrar uns hits bonitos Ixi Vai o que tem Sai Sequência de ataques do bonitão Do lagartão Ai Mata meu escudo não Quer dizer, matar não vai Não quebra Ai, ele começou daquela porrada Eu não devia estar aqui Opa, de água Aê Engraçado quando ele fica com a florzinha da rua Tá na cabeça, né Hihihihi Ih, ele vai começar a dar as porradas de novo Oh, me mata Olha lá Ai, 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 ai Opa Sai 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 Sai, 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 sai Para Aê Ih, deu pau na câmera Posso ver Posso ver o bichão Posso ver Vai, mostra o rabão aí Começa tudo de novo Ai Ai, tá errado Tá errado Ah Tá que vai sussa Child Vamos no child Não, child não Já tem gente mais forte que o child Isso aqui vai ser interessante de mostrar Que é da La Senhora Porque ela tem a primeira fase que é Cryo E a segunda fase que é Pyro Que é a parte que, tipo A Rutal não vai tirar muito dano Mas Acho que nem eu fiz ainda com a Rutal nessa fase aqui Vou continuar com o escudinho Nunca comi ainda de escudinho E é isso aí Vamos ver como vai ser Tô curiosa Tô curiosa Rutal Com sangue abaixo De 50% Me chama de covarde Beijosa Dá umas porradas nela aí Vamos terminar com o escudinho aqui Ih, ela tá com sangue Carregou Já tá abaixo Vai Dá um escudo Todo mundo congelando Agora você vem Vai Cadê Aê Demorou Tô morrendo Socorro A florzinha da Rutal é muito bonita Vamos lá Minha Rutal tá quase morrendo Ih, minha Rutal Burra Acontece, gente Agora vamos ver Vamos ver Ai, passa 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 Vamos ver como é que é Tem que ela tinha um Tentinho Sai pra lá Sai pra lá Vaca 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 Não mata Não mata Sai 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 Ai, usei errado Ninguém viu Ninguém viu Aí Mata Última fase Última fase Ai 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 Jongling Morre não Morre não Morre não Morre não Vai dar o tempo certinho Mas não some Não some Cadê ela? É Obviamente Dá pra matar Tranquilo Mas demora um pouco mais Comparando com Outros Outros times E tá na segunda fase já? Não é na primeira ainda Nem sei Agora que é a segunda Cadê você? Tá 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 rápido Foi ridículo Foi muito fácil Bom gente Eu vou fazer aqui o abismo Mostrar pra vocês Mas assim Eu não sou daquelas que faz questão de zerar Todas as estrelas Eu faço questão de passar Mas ganhar todas as estrelas Eu não faço questão não Então Já vou aqui pro mais difícil Que é o onze É que o onze é o corrosão, né? Eu vou fazer primeiro o nove E depois eu vou por onze E depois eu vou por onze Porque o corrosão é sacanagem Na ruta também, né? Convenhamos Aqui já tem corrosão também? Ah Pensei que não tinha Não me congela Voa, ruta Voa, ruta Porque sim Ai Ai Ai, mal de escudo Não me congela Ai, como é rápido Ai, como é rápido Eu vou por nossa E agora A CIDADE NO BRASIL Ah, esse aqui é chatinho de matar Cadê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, Chiquinho. Nossa, o sangue. Ai, meu Deus. Jay, socorro, Jay. Ai, meu Deus. Ajuda-se Jim, pelo amor de deus, Jim. Meu deus, é muito difícil com a rotada colusão, meu deus. Sacanagem, meu rolo. Sai! Vai, move logo. Vai. Tô vendo nada 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 Tô vendo nada